Olá, meu nome é Ludmilla, eu sou instrutora dos cursos de gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social e esse é um projeto para que você aproveite esse período de quarentena para estudar de casa. Dando continuidade aos nossos tópicos, as características essenciais para que você se torne um profissional de sucesso, hoje nós abordaremos três delas. A principal delas, não menos importante, não a principal, mas não menos importante como todas as demais que a gente já viu até aqui, é o sigilo. Essa é uma característica obrigatória para qualquer profissional de sucesso, para qualquer área, é manter o sigilo das informações das empresas. Ludmilla, mas e se eu não estou trabalhando ainda? Você precisa manter uma atitude, você precisa ter um comportamento que tenha sigilo e descrição. Para quem está no ambiente de trabalho, você pode manter o sigilo das informações, guardando o que você escuta para você. Se for autorizado, você prossegue com a informação, se não, não é do seu interesse. E se você está em busca de trabalho, nossa, eu tenho uma oportunidade, eu vou para uma entrevista de emprego, é bom que você não mencione nada que venha dar a entender que você está falando mal da empresa anterior. Por mais que você tenha sido realmente ferido ou a empresa falhou com você, não mencione o erro da empresa anterior. Entenda que o momento da entrevista de emprego é sobre você. É tudo sobre você, você precisa falar o que você sabe, no que você é verdadeiramente bom e quais são os tópicos que você sabe que precisa melhorar. Então, o sigilo, ele está dentro de uma postura ética. Então, o que seria? Qual que é a importância do sigilo e da descrição no ambiente profissional? Uma informação que vaza, ela pode prejudicar não só a sua vida, mas como a dos seus colegas também e das pessoas que estão envolvidas no que você está vazando, digamos assim. Então, se você escuta algo que não desrespeita você e nem o seu trabalho, não passa para frente, guarda com você, porque isso com certeza não vai fazer bem algum para o seu trabalho e para o que você faz nesse momento. Tem até um filme que eu sempre menciono em sala de aula, que chama Um Senhor Estagiário. E nesse filme, o Ben Whittaker, o Robert Danilo que faz, ele fala, ele faz, ele tem posturas, na verdade já está aposentado, enfim, é uma história que gira em torno disso. Ele volta para um ambiente de trabalho e ele tem várias posturas, vários comportamentos que são essenciais para que a gente se torne um profissional de sucesso. Em uma cena do filme, ele entra na sala para só pegar um casaco e ele escuta a dona da empresa chorando porque precisava colocar um CEO, sendo que ela sabia tudo a respeito daquilo ali. Quando ele sai, a assessora dessa CEO, ela pergunta, e aí, o que você ouviu lá? Ele fala, não vejo, não ouço nada. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para que você se espelhe em algo, assista o filme. Chama Um Senhor Estagiário ou The Inter. Procura, se espelhe, mas cuidado, que sigilo é uma prática, assim como as demais, porque aqui a gente está abordando comportamento. Então, comportamento a gente não muda da noite para o dia, a gente muda com escolha diária. Você tem uma escolha ou passar para frente, isso caracteriza não só fofoca, mas dependendo do grau do que você está passando para frente, você vaza uma informação importante e isso pode ir para a justiça. Então, muito cuidado. Muito cuidado com o seu falar. Mantenha sigilo do que você faz, mantenha sigilo do que você ouve, principalmente. E a gente tem dois ouvidos e uma boca, justamente para falar menos e ouvir mais. Então, essa é uma dica para qualquer profissional, para qualquer área da sua vida. A próxima é, tenha atenção aos detalhes. Como assim? Tudo que você faz, você faz com o seu melhor, você entrega o seu máximo, você se preocupa com os detalhes? Como assim tudo? Tudo, desde um e-mail. Você vai criar um e-mail, você se preocupa com o outro que está lá te ouvindo? Você se preocupa se você está sendo objetivo ou se você está se prolongando? Você se preocupa com o detalhe de tudo que você faz? Nossa, estou entregando o meu melhor, estou fazendo o bem feito? Então, o detalhe, ele pode te trazer, ele pode te fazer ser notado de uma forma positiva, porque não adianta só falar, você precisa provar que você é verdadeiramente bom. A gente prova que é bom o resultado. Então, se preocupe com detalhes, dê o seu melhor naquilo que você faz, mas cuidado para não ir para o perfeccionismo. Já sofri muito sendo perfeccionista e ainda é algo que eu busco, porque o perfeccionismo ele nos trava. Às vezes você acha que você nunca está pronto, nunca está pronto, nunca está pronto. Estuda, estuda, estuda e não coloque em prática. Quando na verdade o que faz a diferença é a prática. Então, os detalhes, eles são importantes, mas eles não são o mais importante. Se você tem certeza que você estudou ou colocou o seu melhor naquela atividade que você faz, se preocupou com detalhes, já é suficiente. Não deixe de fazer, porque você acha que poderia ter entregado mais, só deu o seu melhor. E por último, mas não menos importante, tenha vontade de aprender. Se você tem vontade de aprender, você corre atrás da informação diariamente. Por que é importante ter vontade de aprender em tudo que a gente faz na vida? Trabalhei em várias empresas e uma delas era serviço semelhante a call center e tinha várias áreas. E a ordem, o direcionamento, quando a gente chegou para ser treinado era, sigam um manual que tem orientações para vocês atenderem, para vocês falarem com o cliente. Então, lá tinha tudo quanto é tipo de informação. Tinha todos os dados, tinha desde o bom dia até muito obrigado. Se a ordem e a direção era seguir aquilo ali, eu estudei, eu li, eu segui. Se eu errei, eu tenho um respaldo. Eu tenho um respaldo porque eu estava buscando aprender na fonte certa. Mas muitas vezes a gente se esquece disso e a gente quer aprender como? Do jeito mais fácil, perguntando para o colega, perguntando para quem já está fazendo há mais tempo. Mas quem te garante que esse que está fazendo há mais tempo, que está do seu lado, que está ali com mais tempo de casa, que é experiente, está fazendo certo? Então, você não tem essa garantia. E essa vontade de aprender, ela te traz muito mais bagagem, ela te traz conhecimento, porque você, por si só, vai ler e colocar em prática. Então, a vontade de aprender, ela precisa existir em tudo que você vai fazer. Vai escrever um e-mail, não sabe o que significa aquela palavra? Vai lá no Google, pesquisa, dá uma lida no que significa, usa um sinônimo para aquela palavra, mas queira aprender. Tem essa vontade de, uma predisposição para o novo. A vontade de aprender é uma das características também muito importantes. Então, essas características, tudo que a gente mencionou até aqui é comportamental. E o comportamento, ele depende do nosso, da nossa decisão. Quando você decide fazer algo, você está disposto a mudar determinadas ações do seu dia, que podem te transformar em uma pessoa melhor e, consequentemente, um profissional melhor também. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tem entendido o nosso recado, se você tem entendido esse conteúdo e acha que precisa de mais ou quer que a gente acrescente algo diferente, deixe seu comentário, coloque para nós o que isso tem representado para você, se tem feito alguma diferença no seu dia, na sua vida, nesse momento diferente, nessa busca por trabalho. E a gente está aqui para dar o melhor por você. Obrigada.